Música Teve início a sexta edição da Feira de Inovações em Foz e o Mojolo participou mostrando as ideias dos alunos voltadas para a sustentabilidade E foi dada a largada para a sexta edição da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias aqui em Foz do Iguaçu e conta com a participação de 41 escolas de todo o Paraná e 5 escolas do Paraguai A Feira de Inovação das Ciências é uma feira que proporciona aos alunos de todo o estado do Paraná uma oportunidade ímpar em que eles podem trocar experiências sobre projetos de iniciação científica Então assim, como missão da Estação Ciências, nosso trabalho é buscar justamente fazer um trabalho experimentativo Então a gente estimula que jovens do ensino fundamental, do ensino médio possam desenvolver o ensino de ciências de forma um pouco mais prática, com um pouco mais de vivência A programação começa hoje, hoje é abertura às 14 horas Aí já na parte da tarde já começa a avaliação dos trabalhos os nossos avaliadores já começam a transitar pela exposição Amanhã inicia às 8 horas, vai até às 18 Na quinta-feira inicia às 8 novamente e conclui às 12 horas Na parte da tarde a gente tem uma programação paralela para os alunos e para os professores orientadores desses alunos que acontece lá no PTI Serão dadas 10 oficinas, diferentes áreas do conhecimento para que eles consigam se aperfeiçoar e comecem a entender também o que está acontecendo dentro do PTI e possam criar um conhecimento a partir disso E na sexta-feira a gente tem o encerramento com os vencedores O Colégio Monjolo marcou sua participação com a apresentação de seu modelo de produção de energia sustentável Fala um pouquinho para mim então qual que é a importância de vocês estarem participando aqui Então, a turbina Pelton ela é um mecanismo de gerar energia através da rotação de água A importância da gente ter desenvolvido esse projeto é que a gente conseguiu mostrar que a gente consegue gerar água gerar energia através de uma maneira barata e sustentável Além do nosso crescimento pessoal a gente está representando a escola e nossos amigos que também nos ajudaram no desenvolvimento do trabalho O professor Marcelo e a coordenadora Letícia reconhecem a grande importância da participação Tanto para os alunos quanto para o colégio A gente só dá a ideia e eles que foram atrás de fazer toda a parte do projeto Então é uma construção de uma ideia, de uma ideia que foi imaginada pelo professor orientador Repassada a eles e eles que colocaram em prática para a elaboração de tudo Então tudo que foi montado, criado, desenvolvido foram próprios eles Então eles saem da imaginação e colocam na prática uma bela de uma ideia Eles estão começando já a perceber que eles fazem parte de uma sociedade Que eles podem oferecer soluções para essa sociedade E dentro do colégio, dentro do colégio eles conseguem fundamentar as ideias deles Perceber que existem problemas possíveis de soluções, com soluções viáveis E isso para o crescimento pessoal dos alunos é muito importante E para que eles também vejam que o conteúdo aprendido em sala de aula Tem toda a relação com a realidade deles social Para chegar até onde estão, os alunos passaram por muitas dificuldades e por diversas etapas E não pretendem parar por aí Já estão com grandes expectativas para o futuro Foi muito trabalho para realizar a Turbina Pelton Foi uma série de reuniões onde cada um foi feito um tipo de montagem Desde a casinha ao próprio rotor ou a fiação elétrica Primeiro a gente foi em todos os lugares, todas as casas que a gente foi E desde a primeira vez a gente foi e começou a fazer os postes Que eram os negócios pretos que estavam gravados no trabalho E daí depois a gente acabou fazendo uma turbina E daí ela, no trabalho mesmo da escola, não deu certo Então a gente refez e deixou ela de um jeito mais esteticamente bonito E funcionando melhor Ele ia ser um triângulo com uma turbina girando a partir da água Mas não deu certo, porque ia ficar muito fraco Depois disso a gente fez uma que era um pedaço de madeira Com uma turbina, com um pedacinho aberto com a turbina girando Também não deu certo porque não tinha até fluxo Então no final virou aquela ali Agora nossa ideia, apresentar o projeto que não fiz ciência até sexta-feira E daí nós temos uma outra feira, que é uma feira nacional Uma das maiores feiras que tem de ciências do Brasil Que é o FEBRASSE Que a ideia então é levar esse projeto para eles para lá Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira O dólar está sendo cotado na fronteira 3,10 na compra e 3,27 na venda O euro 3,60 na compra e 3,90 na venda O peso argentino 16 centavos na compra e 19 centavos na venda Com um real você compra 1.800 guaranis E 1.700 guaranis equivalem a um real Neste Natal você pode ser padrinho ou madrinha de uma criança da APAI Os alunos realizaram pedidos e é muito simples realizar esses desejos de Natal Acompanhe na reportagem Um presente significa mais que algo material O pacote embrulhado traz sorrisos, sentimento de carinho e a sensação de ser lembrado Quem não gosta de um presente, não é mesmo? Eu pedi camiseta, chinelo, brinco, pulseira, anel, maquiagem, um radinho e um pendrive Caixa de som, maquiagem, brinco e pulseira Radinho de caminhagem e uma roupa Eu gosto de ganhar um radinho com pendrive e um pendrive e um calçado Essa galerinha estuda na APAI e toda a expectativa é para uma data especial A escola há 6 anos organiza o projeto que presenteia os 485 alunos da instituição no Natal Mas o responsável por essa ação é a comunidade através do apadrinhamento E para ser padrinho ou madrinha de uma criança não é difícil Basta tirar o tempinho do dia, vir aqui na APAI e retirar um saquinho igual a este Nele vão estar o pedido do aluno e também uma foto Dessa forma, além de dar o presente, o participante também poderá conhecer o afiliado A grande maioria dos nossos alunos são oriundos de famílias que não teriam condições de presentear o aluno Então a gente sempre pensa, no Natal é um momento, um símbolo que a gente espera Um presente, uma lembrança E os nossos alunos almejam isso Eles têm muito essa coisa do Natal é comemoração, do Natal é presente E eles realmente merecem São pessoas maravilhosas que só trazem o bem para cada um de nós Que eu sempre digo, nós mais aprendemos com eles do que eles conosco Então é um momento realmente de confraternização e de alegria No próximo bloco, solidariedade na APAI Transcrição e Legendas por Quintena Coelho